Olá, hoje preparamo-nos para o International Seer Update e eu esqueci-me do meu casaco. Bem-vindos à Zoar Muita. Começando por fotografia, normalmente na secção de fotografia do fórum existem vários desafios. E na semana passada o tema de mau tempo teve a Haki Zedun como vencedor, que com uma lente fichada de 8mm capturou toda uma tempestade num copo de ilha. Esta foto foi conseguida com uma exposição de 2.5 segundos, ISO 100 e 2nd a Haki Zedun com um F8 ou qualquer coisa parecida. Passando para a hardware, depois de alguns rumores em março e com a baixa de preço das tecnologias LCD, fontes da Panasonic confirmaram que a empresa deixará o mercado de ecrãs plasma em março de 2014. Esta não é a primeira vez que a empresa deixe uma área de mercado que perde procura, visto que já no passado mês de setembro deixaria o mercado de smartphones. E em 2012 os ecrãs plasma apenas equivaleram a 6% de todos os ecrãs que a marca vendeu. Quatro meses depois da Nvidia anunciar as primeiras placas gráficas de série GTX 700, a AMD finalmente contra-atacou, apresentando a série R9 e R7. A R9 280X vem para combater a GTX 770 e custura a menos de 100 dólares, com o preço de 300 dólares. E em Bioshock Infinito podemos ver a 270X acima da GTX 760 e abaixo da GTX 770, com o preço de 200 dólares. A série R7 tem no momento apenas a 260X, que deve fazer frente à GTX 650 com o preço de 140 dólares. A nova família de placas gráficas da AMD está disponível desde 11 de outubro e muito em breve veremos os preços de 100 euros. Para os gamers de comboio ao barco, a Archos está a preparar-se para lançar um GamePad 2, um tablet com o preço de 180 euros e disponível na Europa no fim de outubro. Este tablet terá um processador quad-core Quartex A9, 2 GB de RAM, um ecrã HD IPS com 1280 x 800 pixels de resolução, controles letrais como num comando e Android 4.2. Passando para o software, com o eGoogle quase duas semanas do fim, está na hora de começar a pensar em alternativas. E para quem não conhece o eGoogle, está na hora de começar a pensar em alternativas. O eGoogle é uma página inicial feita pela Google, onde os utilizadores podem escolher que conteúdo ver na sua página. Este conteúdo é adicionado sob a forma de widgets. E estes widgets podem ser jogos, as últimas notícias de um site, a nossa caixa de e-mail, a nossa atividade no Facebook, entre tantas outras possibilidades. No entanto, segundo a Google, tudo evolui e a erosão da necessidade deste site foi a razão dada para terminar este serviço, que é usado por cerca de 15 milhões de utilizadores nas internets. Hoje nas UAM News, ficam algumas alternativas para o serviço que mantém o pessoal informado, entretido, socializado ou interessado, sem sair da mesma página. E quando a transcrição estiver disponível, poderão ver os links e tutoriais para fazer a transição de eGoogle para as novas plataformas. A primeira e mais usada alternativa é o Netvibes, que, tal como todas as outras alternativas, não conseguirá ter tanta integração com os serviços da Google. No entanto, oferece um leque muito maior de personalização da nossa página, isto em termos de aposentação e estrutura, e uma prioridade muito diferente em relação às feeds de RSS. Semelhante ao conceito de Netvibes, temos também o My Yahoo, que fornece uma nova interface de e-mail, mas que se foca muito mais em ceder informação, e não tanto em widgets de produtividade. Ao importar do eGoogle, darão uma diferença na interface para algo mais espaçado e gráfico, mas nada mais do que isso. O ProtoPage é uma alternativa visualmente semelhante, que nos dá a possibilidade de adicionar todos os mesmos conteúdos, e adiciona a possibilidade de ouvir podcasts diretamente no site, sem ter de abrir os itens em cada feed. Este também permite arrumar livremente cada item, dando a opção de usar a interface sem colunas, onde todos os itens flutuam livremente, sem qualquer alinhamento. Outra vantagem é a possibilidade de, ao contrário do Netvibes e do eGoogle, permitir escolher qual o motor de busca que pretendemos, sem possível ter acesso direto em até 14 motores de buscas na mesma barra. E para quem gosta de manter as coisas exatamente como eram, o eGoogle é a última alternativa, e muitos dos widgets usam o mesmo código e a mesma interface. A vantagem e desvantagem desta alternativa é mesmo essa, que muitos widgets são iguais, em termos de qualidade e em termos de funcionalidade. Antes de gaming, pensem nisto. Antes de fazer este episódio, uma pessoa disse-me que ele me parecia também um garçom, ou um senhor que fazia o malhão. O que eles não sabem é que os equipamentos para garçonagem ou para senhoras pessoas que dançam o malhão podem ser encontrados no TopicalPrice.com, onde todos os produtos podem ser comparados, os preços que estão nas lojas da Amazon à nossa volta. Portanto, vão a TopicalPrice.com e comecem a fazer o malhão, a fazer a garçonagem ou comecem a poupar. Soltando para gaming, para quem já chegou ao fim do GTA e não está com o pessoal da Zooma a tentar jogar online, a DICE tem aberta a beta para Battlefield 4. E uma semana depois de se tornar pública, a produtora vai adicionar o modo Obliteration. O modo Obliteration consiste em duas equipas que devem encontrar uma bomba largada aleatoriamente no mapa e plantá-la numa das três posições. E a primeira equipa a tornar as três bombas vence o round. O Comitê da Cruz Vermelha fez um pedido à indústria de videojogos para deixar de recompensar os jogadores por causar violência nos jogos. Em vez disso, os jogadores devem ser recompensados para cumprir a lei. Algo que, para quem joga GTA e para nos vermelhos sem ultrapassar o limite de velocidade, deve ser uma audição de sonho. Para terminar, é importante mencionar que este episódio foi gravado dia 9 de Outubro e quaisquer notícias que entretanto surgem são de pura responsabilidade dos seus autores. Isto porque nos próximos dias vou estar a fazer italianices profissionais. Portanto, a ZOAM News terá de voltar só no dia 23 de Outubro. Até lá, tenha um bom Sweet Up Day e uma semana cheia de notícias. Eu sou o Shop e vocês estiveram com a ZOAM. A ZOAM News terá de voltar só no dia 23 de Outubro.